S.E.S.P.B. Informática é uma loja que vende computadores, tá aqui em Guarulhos, mas entrega em qualquer lugar, São Paulo e Grande São Paulo, tá? Além disso, tem uns brindes muito interessantes, eu tenho certeza que você vai gostar. O que a gente vai anunciar é pronta entrega, não é isso? Pronta entrega. E de brinde vai o que na compra de um micro? Vai a mesa pro micro, o mouse, o jogo de capas, um curso de introdução informática pra duas pessoas e 240 horas de acesso à internet. Eu te falei que você ia gostar, agora deixa eu te mostrar os precinhos que eles têm aqui, ó. Vamos começar aqui, volta, Edu. Esse daí é um Pentium... Pentium 133, com 8 megas de memória, HD de 1.7, monitor colorido. Sai 1 a mais 18, de R$ 95,81. Gostou? Agora, se você quiser um Pentium já completo, com todos os acessórios, né? Com kit multimídia, com fax, esse aí tá completinho? Tá completo. Esse é um Pentium 166, com 16 megas de memória, HD de 1.7, placa de vídeo de 2 megas, kit multimídia de 12 velocidades, placa fax modem de R$ 33,600, com secretária eletrônica, mais a impressora HP692, mais um CD com 1.150 jogos. Ele vai sair 1 a mais 18, de R$ 183. Ok. E teria esse Pentium na versão Pentium 100, com 16 megas? Isso, um pouquinho mais simples, né? Vai ser um Pentium 100, com 16 megas de memória, HD de 1.7, kit multimídia de 8 velocidades e placa de fax modem de R$ 28,800. Sairia quanto? 1 a mais 18, de R$ 146,64. Gostou? Eles realmente estão caprichando com tudo que eu te falei, vale a pena você correr pra cá. Ó, garantia deles é de 3 anos no micro, 1 ano no monitor, tudo pra pronta entrega. Dá uma ligadinha pra cá, eles mandam até a sua casa. De segunda a sexta-feira das 9 às 8, sábado das 9 às 5, só não abre domingo. O endereço é Avenida Salgado Filho, número 1514. 1514. Telefone? Telefone 683 2044. E tem a rua Canedos 68, telefone? Telefone 6440 8140. Os dois aqui em Guarulhos? Não, rua Canedos em São Paulo. Então tá bom, aproveite, ligue, SPB.